A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Como posso ir no teatro e no cinema Se por aqui tá tudo virando igreja Olha aqui, olha ali Será que a próxima igreja universal É o 7 de abril Ou o Guarani Tudo isso acontecendo E você preocupada que a Xuxa Vimou cabelo de preto Eu hoje trabalhei a vida inteira procurando dinheiro Eu descobri que meu Johnny Walker Vai ser sempre velho barreiro Todos os dias ela passa por mim na praça E me olha com uma cara de nojo Vive num mundo de lasanha Mas só tem tempo pra comer miojo 200 anos de crescer Ó princesa Eu fiz tudo pra você E o que você fez pra mim Eu te pedi música, teatro, cinema Você me vê com ferro doce Rapadunha em Quindim Valeu, muito obrigado Graças a vocês Sobrando Graças a vocês Graças a vocês Graças